Prepare-se para você viver um momento único e inesquecível. Vem aí, o aniversário de cinco anos do maior portal de notícias da região. Web Euclides, são mais de doze horas de festa. Sábado nove de dezembro, a partir das dezoito horas, na Arena dos Cabritos, em Melancia. E você vai curtir o showzazço com brega e vinho. Aqui com o breguerinho, a pisadinha é bem melhor. Brega e vinho, na pisadinha. A diferença, a diferença tá no ar. Eu vou de carro novo, todo mundo quer andar. Brega e vinho. Participação, Mário Seven, Marcos Santana, Carol Moraes, Lucas Moraes, Iago Sanz, Elinere, Charles Moral, Eric Santiago, Flavinho Eshow, Vini da Pisadinha. Sábado nove de dezembro, encontro marcado no aniversário da Web Euclides, com brega e vinho. Só lembrando, evento com entrada gratuita. Venha curtir aquela pisadinha show.